Fala aí rapaziada aqui, voltando aqui Tá falando com vocês? Eu perdi, ia sair um vídeo ontem Vou voltar pra base aqui Ia sair um vídeo ontem, mas Eu perdi o conteúdo, era um vídeo de uma hora Eu tinha prometido pra vocês Um vídeo de uma hora Que eu programei essa semana Fazendo um vídeo longo pra vocês Só que eu perdi o conteúdo, certo? Aqui o conteúdo era Eu fiquei uma hora Uma hora indo atrás de material pra construir a casa Mais de uma hora, tá vendo? Quem se lembra dessa parte aqui Não tinha quase nada Certo? Vou tampar isso aqui tudo de madeira Aqui ó, eu tampei Ficou faltando dois Duas peças de madeira aqui Entendeu? Ficou faltando duas peças Mas eu vou tá fazendo Esse vídeo agora Esse conteúdo agora Entendeu? Pra vocês E eu não vou tá falando muito não Beleza? Vou tá recolhendo aqui Recurso pra vocês Fazer um vídeo de Vou fazer uns vídeos de meia hora Entendeu? E eu tô com problema no aparelho celular Entendeu? Tô com problema no aparelho celular Ele Tá apagando meus conteúdos de Meus conteúdos Meus vídeos É Assim que eu fazer Eu vou fazer E eu vou postar pra vocês Beleza? Vamos lá pro vídeo Porque aqui Eu não vou Não vou tá falando muito não Pegar os prêmios Tchau Tchau. E uma novidade pra vocês, certo? Eu montei, eu domei em off uma nova montaria. E aquele que descobri, né, uma nova montaria. Aquele que, coloque aí nos comentários se foi o cavalo de fogo ou se foi o cavalo azul. Tchau. 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 eu vou lá pegar vou lhe pegar água e já volto aqui com vocês aqui beleza no final desse vídeo aqui vou tá fazendo de uma hora não rapaziada vou botar fazendo de meia hora tá fazendo de meia hora para vocês e tá só vou pôr minha entre vou fazer minha entre e vou postar para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Olha que lua, olha que lua. 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 Olha que lua.